Sinto que nossa história Tem noites que você chorar Com a nossa separação E não adianta a gente insistir Procurar um amor aqui ou ali Amor não se encontra em qualquer esquina É eternidade e alma em si noque Na verdade só se ama uma vez É assim, não tem outro jeito nenhum Só existe um E não vai adianta eu ficar rasgando Ô, Simária Está em tempo O meu não presta Está devido que é amor É bom E não adianta eu ficar rasgando Tanto a sua detrás Se no meu coração você Gidrus Não vai negar e não voar Vão para os vasos de novo Não, não vai zoar assim Dessa maneira Diga aí embaixo pra gente Que é amor pra vida inteira, gente Que é amor pra vida inteira É amor pra vida inteira É amor pra vida inteira E não adianta ter que insistir Procurar um amor aqui ou ali Amor não se encontra em qualquer esquina Ela é boa, ela é muito boa, gente Amor verdadeiro só existe um Na verdade só se ama uma vez É assim, não tem outro jeito nenhum Só existe um E não adianta eu ficar rasgando Se no meu coração você Não adianta eu ficar rasgando Não vou negar e não voar Vão para os vasos de novo Eu adianto meu amor É amor pra vida inteira É amor pra vida inteira É amor pra vida inteira É pra acabar com os piquinhos do Goiás, hein? E não tem outro jeito Sim Por isso é